Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Se inscreve no canal, canal crescendo, porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu comentário, deixe seu like, é importante para a gente ter engajamento. Eu peço aí o carinho, realmente, porque a gente está crescendo. Faça um trabalho bom, graças a Deus. Essa é a verdade da minha vida. Vocês que me acompanham, sabem que eu faço um trabalho muito justo, correto, graças a Deus, sem alarmismos, como eu vejo outras sensitivas aí fazendo um trabalho que foge totalmente do padrão espiritual. Pessoal, vocês me pediram o mapa da Ana Sofia, e eu fiz, porque ainda existe aí uma crença que ela não teria morrido e tudo mais. Está aqui a linda Ana Sofia, Ana Sofia. Essa jovem aqui, linda, né? Ana Sofia, o caso da Ana, ocorreu em 4 de julho de 2023. Ocorreu em Bananeira, na Paraíba. Então, existem indícios de que esse homem aqui, o Tiago Fonte Silva, que ele teria matado essa menina, né? Então, eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu. E até peço perdão, porque em casos de investigação, eu tento não ler muito para tentar fazer um mapa e seguir... Ó, está aqui, ó. Eu tento fazer um mapa seguindo exatamente o que foi... o que está determinando o mapa, tá? Então, eu fiz o mapa do evento. Então, eu fiz um mapa baseado em 4 de julho de 2023, tá? Eu não sei nem o signo da Ana Sofia. Depois, se vocês quiserem me passar, eu posso fazer uma outra releitura, tá bom? Então, eu fiz um mapa baseado em 4 de julho de 2023, sobre o signo de câncer, tá? Então, esse caso aconteceu da Ana em 4 de julho de 2023. O suspeito é o Tiago Fonte Silva. E todo mundo está dizendo que foi ele que matou a Ana Sofia. Então, para mim, ela está morta. Então, se alguém acredita que ela não está morta, para mim, por esse relato, e o delegado também acha que ela está morta. Isso é ponto pacífico aqui. Acho que todo mundo entende que ela está morta. Talvez algumas pessoas pensem que ela está viva, ela não está, tá? Ela saiu, então, para brincar ao meio-dia, chegou na casa da amiguinha, a amiguinha não estava, e ela voltou para casa. Só que alguém interceptou ela. Ela entrou na casa de alguém, e as pessoas acreditam que esse alguém teria sido o Tiago. E depois, o Tiago teria se matado e se enforcado. Encontraram no celular do Tiago, algumas informações como decomposição de corpo e tudo mais. Eu acho que quanto a isso, para mim, está muito claro que foi ele. Essas informações eu encontrei no site. Mas isso não corrompe o meu mapa, tá? O que eu quero falar? Como é que ele atrai a Ana Sofia? Essa é a minha posição, tá? Então, ele está aqui e ela está aqui. Pelo mapa, o mapa trata do evento. Na minha opinião, ele chama a Ana, e não foi a primeira vez. Várias vezes ele chamava a Ana. Posso falar uma coisa? Ele é um baita de um pedófilo, tá? Mas ele, na loucura dele, ele dava claros sinais que ele estava dizendo para ela, na loucura de uma cabeça de um pedófilo, que ele estava apaixonado por ele, e ele falava que ia casar com ela. Aqui aparece grau de casamento, gente. Então, ele dizia, não sei quanto ele tem de idade, mas ele dizia que ele iria casar com ela. E ela, na inocência de uma criança de não sei quantos anos ela tinha, oito, nove, dez anos, eu não sei. Eu não quis pesquisar muito. Mas ele dizia que ele ia casar com ela, que ele era o amor da vida dela. Quando ela crescesse, isso eu consigo ver bem aqui, tá? Quando ela crescesse, que ele iria casar com ela. Outra coisa, na minha humilde opinião, eu acho que essa menina foi enterrada perto de uma escola. Esse câncer, o grau de câncer que está, é perto de uma escola. Então, para mim, ela está numa proximidade de uma escola, ou na escola que ela estudava, ou algum lugar que ele estudou, uma familiaridade com uma escola. Essa menina está enterrada lá. Outro ponto, ela pode estar com uma roupa, ela pode estar com uma roupa, não que o Libra 24 seja a Bela Adormecida, mas ele vestiu ela com, para mim, ele vestiu ela com aquela Bela e a Fera. Ela estava vestida com roupa de alguma fantasia. Ela estava vestida com alguma fantasia de Bela Adormecida, a Bela e a Fera. Eu vi, inclusive, eles dançando. E a Lua, em Capricórnio, no grau 28, me dá alguma coisa de palco. Então, para mim, ele se fantasia... Ele não, mas ele deu uma fantasia para ela. Alguma coisa que induziu ela. E, na casa 2, aqui tem um escorpião, ele deu alguma coisa para ela beber. Ou seja, foi premeditado. Então, ela adormece. Ela adormece. Aqui também dá a ideia do mata-leão. Ela pode ter demorado para adormecer, ela resiste ao adormecimento. Ele pode ter dado um mata-leão nela. Isso aparece aqui também. Então, ele veio com alguma história de maçã. Ele veio com algum tipo de teatro para convencê-la a entrar. Ele chama ela para entrar. E, nesse palco, está montada uma história de Bela Adormecida, da maçã, do chapeuzinho vermelho, que lobo... Sabe, do chapeuzinho vermelho. Ah, vem aqui. A vovó está adormecida. Nossa, que olhos grandes você tem. Ele contou uma história de contos de fada para ela. Isso ele... Não tenha dúvida. Tá? Aqui aparece bem claro. Onde ele induz ela a uma fantasia. Ela mergulha nessa fantasia. Na lua, a gente tem a ideia da fantasia, do teatro. Se um dia encontrarem ela, ela pode estar com uma roupa de Cinderela, Bela Adormecida. Ou aquela moça que dança com a Bela e a Fera. Com aquela roupa amarela. Eu estou mais para roupa amarela, tá? Ele faz ela adormecer. Então, ele mata. E, certamente, iria encontrar alguma coisa de violência sexual na criança. Porque ele fala que ele casa com ela. Ela luta com ele. Eu acho que houve uma tentativa. Houve a dor. Ele tenta adormecer ela depois. E tenta depois, como eu já falei. Porque aqui, ó, na casa 8, que é a casa da morte, tem o mata-leão. Então, ele mata. E pra adormecer, ele adormece a menina. Ele dá o mata-leão, adormece a menina. E depois, eu não vou falar pra não ser cancelada no YouTube, tá? Mas ele E-S-Q-U-A-R-T Enfim, ele corta a peça, tá? Então, essa peça pode ser encontrada em pedaços, tá? E a fantasia do casamento está presente aqui. Então, se vocês tinham dúvida que ela estaria viva, ela não está. pedaços de uma peça serão encontradas. E pra mim, ele desova essa peça. Eu tô falando assim pra eu não ser, pra eu não ter, não é denúncia, né? Eu não sei como é que esse robô, ele encontra alguma coisa, mas como é que ele encontra, né, as palavras. Eu vou falar uma coisa pior ainda. Eu acho dependendo do tempo da morte desse senhor chamado Tiago, eu acho que ele pode ter ingerido até uma coisa estranha, tá? Você vai falar Mônica do Céu, é verdade. Eu acho que ele pode ter consumido alguma coisa estranha da peça que ele mata, tá? Sim, sim, senhores, sim. Eu acho que pode ter alguma coisa de fagia aí, de necrofagia, tá? E Netuno nas seis, quando você pega o mapa, quando você pega o mapa de cliente com Netuno nas seis, provavelmente ele bebia, provavelmente ele tinha um alcoolismo, provavelmente ele era alcoólico e também houve a injeção de bebida. Então, a gente tem a fantasia dizendo que ele ia casar com ela e o Quirom do evento está no comer alguma coisa ou beber alguma coisa onde ela desfalece. Não num primeiro momento. Num primeiro momento ele tenta alguma coisa ainda, ela sem compromisso e depois ele tenta alguma coisa. Não, ao contrário. Primeiro ele tenta alguma coisa, ela meio desfalece ou meio drogada e depois ele tenta através de uma asfixia, através de um mata-leão, tá? Mas essa peça foi cortada e ingerida. Tanto que se ele morava com alguém ele pode ter passado mal de estômago, tá? Eu tenho certeza. Foi feito a desova provavelmente depois à noite ele passa com esse com essa peça guardada então o lugar onde ele vivia ou o carro onde ele vivia deve ter ficado mal cheiroso e essa peça deve pra mim estar perto de uma casa. Uma casa não, escola, notório escola, tá bom? Então assim, pra mim caso Ana Sofia, que todo mundo Mônica fala do caso Ana Sofia, o que eu havia lido no Google, por isso que eu abri um pouco pra fazer, é que o caso já havia sido resolvido, por quê? Porque já era notório que o rapaz que se mata já tinham descoberto que era ele, pra mim sim, sem sombra de dúvida gente, não tem o que se falar. Agora, a morbidez do caso tá explícita aqui no meu mapa, tá bom? Então, lamento, mas não tenha menor sombra de dúvida, não há, que essa menina, essa anjinha, ela esteja viva, tá bom? Se a gente for pensar no plano espiritual, ela tá bem e ainda pode demorar um pouquinho pra retornar, tá bom? Mas retorna no seio da família ou na forma depois de primas, de filhos, de filhos, ela ainda retorna lá na mesma região ao seio da família. Se for confortar então a família, não sei se evangélica ou o espírito, enfim, então que Deus conforte a família, tá bom? Vou ficando por aqui, é um tema delicado, né? Criança é muito delicado, tá bom? Amores, vou ficando por aqui pra gravar mais um novo vídeo. Fiquem com Deus. Namastê.